Boa tarde a todos, para quem não me conhece ou não reconhece com a máscara, meu nome é Luiz Leide, presidente da CIGES. Estamos aqui no Centro Empresarial de Arágua do Sul para fazer o sorteio da Ordem das Sabatinas do nosso evento agora de segunda-feira, dia 9 de novembro. Se puderem me acompanhar aqui, temos aqui, que vão ser colocados nas urnas, os três nomes dos três candidatos a prefeito, Ivo Conel, Leandro Gonçalves e Antílio Dunelli, e aqui nos acompanham os representantes dos partidos do MDB e do Novo. Então vamos dobrar os nomes. Vou dobrar mais uma. É um processo singelo, mas importante para garantir a equidade do nosso evento, para que todos tenham as mesmas condições de virem expor as suas ideias e a gente também privilegiar o processo democrático na nossa cidade. Vai ser então eu, Eduardo, por favor, que tire o primeiro papel, para estar mais próximo. Então, o primeiro sabatinado será o candidato Ivo Conel, do PRTD. Vanessa, por favor, o segundo nome. Uma cerimôniazinha. Maravilha, obrigado. O segundo sabatinado será o candidato Antílio Lunelli, do MDB. E, por eliminação, o terceiro sabatinado será Leandro Gonçalves, do Novo. Então, nos acompanhem no dia 9 de novembro, próxima segunda-feira, a partir das 6h30, no YouTube da Assigis. Estaremos conduzindo a sabatina com os três candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul e conduzindo perguntas do interesse do empresariado, conforme o pleito que foi enviado a eles em outubro, sobre todas as nossas sugestões para a condução de Jaraguá do Sul. Até lá, grande abraço!